Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. É galera, vocês sabem muito bem que mesmo no período Day 3, mesmo num período de tantas novidades, de tantas coisas boas do mundo dos games, a gente sabe que mesmo assim a Epic Games não ia pegar leve, não ia desacelerar, ia continuar fazendo o que ela sempre tem feito nos últimos meses, que é o que? É comprar exclusividade de diversos jogos. Eles continuam a manter essa perspectiva, já se fazem diversos meses, que eles não atualizam a porra da plataforma deles, que eles não adicionam recursos básicos e destaques para poder fazer com que a plataforma seja decente para os seus desenvolvedores e também para os usuários. E agora, a vítima da vez, né? Se bem que a gente não pode chamar de vítima, porque a gente vai contar a história do que está acontecendo e vocês vão ver que eles na verdade são um bando de babacas. O jogo da vez é nada menos que Shenmue 3, um dos games mais aguardados dessa geração e é também o game com mais crowdfunding da história do Kickstarter. É basicamente o game que mais recebeu doações de fãs para poder acontecer. E agora, o que está acontecendo? Ele está traindo seus fãs depois de ter prometido, basicamente, que ia para a Steam e agora está entrando para a Epic Games Store. E é claro, os fãs e as pessoas que doaram para Shenmue 3 estão mais do que revoltados e com motivo, não é mesmo? Portanto, galera, quem fala com vocês é lá na central e agora eu e o White vamos explicar a história de Shenmue 3 e como, novamente, mais um game que ficou exclusivo e que está fodendo de novo os seus apoiadores e doadores originais. É uma falta de vergonha na cara absurda. Ah, galera, a Epic Games nunca decepciona, só que não é decepção boa, é decepção ruim, ela nunca decepciona de cagar algum jogo, velho. Só que nesse caso, além dela comprar exclusividade, a empresa também é uma empresa de merda, porque aceitou essa porra. E vocês vão entender que as práticas que eles estão fazendo agora com os consumidores que ajudaram a pagar, ajudaram apoiando, dando doação, é ridículo, ridículo. A gente sempre faz esse tipo de vídeo aqui na central para poder mostrar para vocês a outra face da indústria de games. Porque não é só alegria, não é só flores, ah, jogo bonito, jogo foda, não, cara, o estúdio sofre para desenvolver jogo, as empresas fazem merda com o consumidor, microtransação, as empresas estão enfiando o goela abaixo da gente, então, cara, a gente faz esse vídeo para você compartilhar também. Então, pega esse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, para a gente acabar com essas empresas de merda que fazem essas práticas anti-consumidor. Dá só uma olhada. A gente tem Shenmue, uma franquia que só teve dois jogos, na época ainda do Dreamcast, e basicamente Shenmue revolucionou o mercado do mundo dos games por trazer um mundo aberto com diversas opções, todos os NPCs são interativos, a maneira que você explora o mundo, a maneira que o mundo se desenvolve ao redor de você era muito orgânico, era uma coisa que ainda era nova no mundo dos games. Hoje em dia Shenmue pode até parecer normalzão, mas naquela época era revolucionário. Foi dito pelos desenvolvedores que eles precisariam de três jogos para terminar essa franquia, mas só tiveram dois. Eles passaram muitos anos, eles não conseguiram apoio, não conseguiram um estúdio, não conseguiram uma publisher, e deu no que deu que passaram-se diversos anos e Shenmue ficou largado, esquecido. Perto de 2015, eles anunciaram que Shenmue estaria de volta, a sua equipe de desenvolvimento original estaria se juntando, e eles estariam fazendo uma campanha no Kickstarter, que é um site de doações, de crowdfunding, pra poder tentar juntar dinheiro, arrecadar dinheiro, e poder produzir Shenmue 3, que seria o game final dessa trilogia. Deu que Shenmue 3 se tornou o game com mais crowdfunding da história do Kickstarter. Mostrando que tem fã pra caramba. Fãs dedicados, fãs que amam os desenvolvedores, o projeto e a história de Shenmue 3. E ele juntou nada mais, nada menos que 7.1 milhão de dólar, certo? Então os caras foram lá e conseguiram doações que dão no total 7 milhões de dólares. Muita grana, velho, pra doação, muita grana. Mais de 81 mil pessoas participaram da campanha de doação. Todos doando o seu dinheiro, contribuindo pra poder fazer com que Shenmue 3 acontecesse de fato. Cara, até a Sony contribuiu no desenvolvimento de Shenmue 3, deu ajuda em questão de tecnologia, também dinheiro. Cara, tudo pra poder fazer esse projeto acontecer. E o que acontece? Isso foi lá em 2015. A promessa deles... Olha só, olha onde começa essa fraseza. A promessa é que Shenmue 3 seria lançado em 2017. Mas, eles foram lá e anunciaram que iriam deixar, iriam atrasar o jogo e ia lançar no meio de 2018. Depois, chegou 2018, eles falaram, ah, vamos dar uma atrasadinha de novo. Vamos lançar em 2019. E agora, a gente teve E3 e finalmente deram uma data que seria novembro de 2019, agora, oficialmente. Só que, além de trazer uma data oficial pra Shenmue 3 na E3, eles trouxeram mais uma grande novidade. Que a Epic Games Store estaria metendo seus dedinhos no projeto Shenmue, e agora Shenmue 3 seria um exclusivo da Epic Games Store. E é claro que a galera ficou puta com isso. Por quê? Já estava disponível na Steam. Eles já tinham uma página na Steam pra galera que quisesse interagir, poder doar e poder participar. Parece que aconteceu com o Metro, tá ligado? Tipo, o Metro acho que até que foi pior, porque já tinha aberto a pré-venda, né? E aí, era prometido pras pessoas que participaram da campanha de doação de Shenmue 3, que eles iriam receber uma key, uma chave de acesso, o quê? Da Steam. Então, a gente tem a página da Steam com o jogo, a gente tinha promessas de códigos da plataforma da Steam, e a gente tinha a própria campanha de crowdfunding descrevendo o jogo com o jogo que seria disponível na Steam. Shenmue 3 aparece na PC Gaming Show, que é patrocinada por quem? Pela Epic Games Store. E aí, a gente tem um grande anúncio de que agora Shenmue 3 não vai vir mais pra Steam. Ele vai apenas pra Epic Games Store e sabe-se lá quando ele vai estar disponível na Steam. Os desenvolvedores falaram que vão liberar um dia pra Steam, mas até agora, data que é bom, nada, né cara? Que maravilha. Pensando nos jogos que a gente já tem na Epic exclusivos, deve ser seis meses ou um ano, no mínimo. E sabe o que eu mais fico puto, velho? Porque, tipo, o game tava na merda, os fãs levantaram o game. Os desenvolvedores não iam conseguir fazer o terceiro game, conseguiram doações. A única pessoa que eles têm que ajudar, que eles têm que, pelo menos, ser justo, é com a porra do cara que ajudou, velho. Com mais ninguém, velho, com mais ninguém. A Epic Games com certeza chegou e falou assim, ó, cara, cês tão aí com um gamezinho ainda, cês tão sofrendo, né, pra terminar. Mas olha só, deixa eu te dar uns milhões aqui. Só que olha só, eu vou te dar pra ajudar, mas você me dá uma exclusividade de algum tempinho, já que eu quero dar uma melhoradinha na minha loja. Quero ter ali um catálogo melhor. Então vamos fazer o seguinte, eu te dou aqui uns milhões, você bota na minha loja e tá tudo certo, correto? Só que eu fico mais puto, é que os caras já tinham dinheiro de doação dos fãs, que agora receberam mais dinheiro da Epic. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele outro jogo, que eu acho que era o Phoenix Point. Que os caras receberam dinheiro da Epic Games, e aí, ao invés de botar no jogo, botaram no bolso deles o dinheiro. Cê acha que esses caras do Shenmue vão usar o dinheiro pra produzir o jogo e deixar melhor? Ou eles vão botar no bolso deles? Eu acho que vão botar no bolso. Mano, o jogo vai ser lançado em novembro. O que eles vão fazer com a grana da Epic Games Store até novembro? Vão botar no bolso, velho. Eles vão gastar no bar, vão gastar com puta, vão gastar com a puta que pariu, velho. Na moral, a porra do jogo já está feito, a porra do jogo já está produzido, já está com data de lançamento. É um absurdo, porque ele já foi adiado várias e várias e várias vezes, e a última vez que eles adiaram falaram que o jogo está basicamente pronto e a gente só está adiando pra fazer os detalhes finais. Ou seja, a buceta do jogo está pronta com dinheiro de fã, de crowdfunding. Aí eles fecham contrato com a Epic Games Store pra ganhar milhãozinho aí da Epic Games e a gente pergunta se essa grana vai pra onde? Vai pro caralho, mano. Não tem mais o que fazer. E é o que eu realmente fico puto, velho. Porque assim, eu já estou ficando calejado dessa merda. Toda hora, todo jogo de PC a Epic Games vai lá e paga exclusividade e os caras fecham acordo. Vai lá, oferece e fecha acordo. Já virou notícia padrão pra mim, tá ligado? Eu já estou ficando de boas com isso. Já estou engolindo já, porque eu já aceitei a realidade. Eles vão comprar tudo porque os caras têm dinheiro infinito com o Fortnite. Só que o que me deixa mais puto, mais impulsetado, é que a porra da equipe do Shenmue 3 não está querendo dar reembolso, velho. Olha só. Muitos apoiadores ficaram insatisfeitos, obviamente eu ficaria também, falando que eles não vão receber o produto que eles compraram anteriormente. Por quê? Será prometido o Steam? Por que que está vindo na Epic? Não é mais o meu produto. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa, quero reembolso. Aí o que acontece, olha só, tem até imagem aqui. Eles mandaram pedido de reembolso e receberam uma resposta de rejeição geral da equipe de Shenmue, que se lê como... Muito obrigado por nos contatar. O lançamento foi previamente planejado para ser distribuído na Steam. Entretanto, foi decidido em conjunto com a Deep Silver, depois de muita discussão, que a Epic Game Store seria a melhor opção de plataforma de distribuição. O Shenmue 3 será distribuído através da Epic Game Store e exigirá que a Epic Game Store Client seja ativado. Pedimos desculpas pela súbita mudança na plataforma, no entanto, não serão concedidos sem embolsos para esta mudança. Agradecemos o seu apoio e estamos ansiosos para entregar a experiência Shenmue para fãs em todos os locais do mundo que estão aguardando há tanto tempo. Esse final eu li de forma diferente, Lion. É, agradecemos o seu apoio, não. Agradecemos o seu dinheiro e vá à merda. É isso que ele falou para a porra do consumidor que ajudou ele apoiando. Agradecemos ao 7.1 milhão de dólar que você doou para a gente e pau no seu curso se você não gostou da plataforma. Pau no seu curso se a gente mentiu para você e pau no seu curso se você quer reembolso. É justamente isso que eles estão fazendo, velho. É um absurdo, porque assim, a gente trouxe o Phoenix Point, a gente trouxe outros jogos que eles foram lá, fizeram campanha de doação e aí do nada, tipo, viram da Epic Game Store. Mas eles deram reembolso. Eles deram. Deram reembolso, velho. Porque os caras têm bom senso, os caras têm bom senso para entender que, tipo, esta merda está errada, que tem coisa errada aqui, que não doaram por isso. E aí essa equipe da Deep Silver, essa galera do Shenmue 3, não está dando reembolso, velho. É uma filha da putagem num nível absurdo, velho. Esses caras são uns caras de pau, velho. Como que os caras conseguem fazer uma coisa dessa? Os caras ganham 7 milhões de doação, os caras estão na merda, não tem um pau para dar no cachorro. Conseguem 7 milhões de fã e depois mete no fã, velho. Vocês são uns putos, mano. Na moral, vocês não têm vergonha, não, velho. Vocês não têm o mínimo de vergonha de fazer uma coisa dessa com o consumidor, velho? Vocês têm que ter vergonha. Olha a maneira que eles tratam o consumidor deles, velho. Nunca mais que os fãs do estúdio vão apoiar isso, velho. Nunca mais. Está certíssimo. Os caras têm que meter no cu deles mesmo, mano. O Shenmue 3 vai ser lançado em novembro agora para o PlayStation 4 e para o PC, mano. E pode ter certeza, velho. Pode ter certeza que não vale a pena, mano. Só por essa atitude babaca não vale a pena. O jogo pode ser incrível, o jogo pode ser revolucionário, pode ser o caralho que for. Mas, mano, é uma atitude babaca. É uma atitude absurda. É uma cara de pau que eles estão fazendo com a gente. Na moral, porque é simples, cara. Você pode não concordar com a minha opinião de que foi uma mentira, traíram o consumidor, traíram os seus fãs. Mas não dá para negar que isso é propaganda enganosa. Passaram todos esses anos falando que ia chegar na porra da Steam. Agora, do nada, vai chegar na Epic Game Store. E aí, quando eu peço reembol... Quando os caras pedem reembolso, os caras não dão reembolso, mano. Ah, vai tomar no centro do seu cu, velho. Você tem que dar reembolso, sim. Na moral, eu espero que dê processo nessa merda para esses caras aprenderem a trabalhar, velho. É uma sacanagem absurda. Olha, cara, eu só sei que esse jogo vai flopar lindamente. Os caras têm uma fanbase, os caras ajudam, eles vão lá, fode a fanbase. Vocês acabaram de terminar a franquia de vocês da pior forma possível. Na moral, velho, é uma sacanagem absurda. Eu não consigo acreditar que os caras fazem isso. E tem mais é que se fuder mesmo, mano. Tem mais é que flopar, mano. Na moral, eu não consigo aceitar uma atitude dessas e pensar que está de boas. Que não, é só uma plataforma, é só um launcher de PC. Não, mano. Não é questão de plataforma, não é questão de onde você joga. É uma questão de respeito básico, velho. É questão de mentir para você, velho. É questão de abrir a porra do olho e ver que os caras estão zoando, estão gozando com o pau dos outros, mano. Pelo amor de Deus. 7 milhão, 80 mil pessoas ajudando. E os caras fazem isso. É muita sacanagem, mano. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo. Eu espero mais que essa porra flop. E esse estúdio, mano, esses caras têm mais é que se fuder mesmo. Têm mais é que perder os apoios. E têm mais é que ficar como eles estavam antes. Sem um pau para dar no cachorro, sem a possibilidade de desenvolver o jogo. Porque desenvolvedor assim não é desenvolvedor de verdade, mano. Até parece que o cara não está no outro aspecto. Não está do outro lado. Até parece que o cara que desenvolve o jogo também não consome jogos. Eu tenho certeza que se fosse ele apoiando um outro jogo e ele que levasse uma bica dessa no cu dele, ele também não ia estar revoltado, velho. Então é só se colocar no lugar dos outros, mano. Tenho certeza que ele não ia querer que isso rolasse com a franquia predileta dele. Então eu quero saber o que vocês acham dessa safadeza que os desenvolvedores Shenmue 3 acabaram de fazer. Você concorda com isso? Você concorda que não tem que dar reembolso? Deixa a sua opinião nos comentários. Bora ver o que vocês estão pensando aqui na central. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. E até mais.